Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui contar tudo sobre iluminador pra vocês, como escolher um iluminador bom, como passar os melhores pincéis pra você que é iniciante e tem muita dificuldade, por onde você deve começar e o que você deve saber. Mas antes, já deixa o seu joinha que é muito importante pra mim. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação pra você receber e é assim que o vídeo entra no ar. E compartilha esse vídeo com aquela sua amiga que não passa iluminador, que é meio ruim de maquiagem ou que às vezes passa iluminador demais. Isso é igual aqueles globos de discoteca ambulante. E me segue lá no Instagram e fica ligadinho nas dicas que eu sempre acabo postando por lá no dia a dia. Então vamos lá começar esse vídeo falando do que é o iluminador. O iluminador, vou pegar esse daqui, ó. É o Champagne Pop da Becca, que é um dos meus iluminadores favoritos, assim, da vida. Ele é um produto, olha, bem brilhante, tá vendo? Bem cintilante, só que quando você passa o dedo, ele dá um glow, olha. E o que é importante você procurar no iluminador? Que ele tenha uma textura fininha, sabe? Que vai dar um glow na sua pele. Você quer que ele dê aquele iluminado, que é um vício. Um brilho quando você mexe, quando você movimenta. E não aqueles brilhos muito grossos, sabe? Não uma sombra mega cintilante, que tem um glitter, que tem um brilho mais grosso. Você vai procurar um produto cintilante, assim, que se adeque ao seu tom de pele, mas que seja bem fininho e que vai dar esse brilho, esse glow. Principalmente quando você movimenta, dependendo de onde bate a luz. Por mais que a gente saiba que é maquiagem, o intuito é você querer um brilho de dentro pra fora, sabe? Assim. Então olha só, esse daqui, por exemplo. Tem um outro aqui, ó, o Show Gold da MAC. Tem o Soft Ending. Então eu tô só alguns aqui, que se não, se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo mostrando todos os meus iluminadores. Olha só, tá vendo? Como que ele dá um brilho, mas é um brilho muito fino. É como se refletisse, sabe? Não é um glitter, não é uma coisa assim que dá pra você ver as partículas de brilho. De fino e você não consiga identificar a partícula de brilho, entendeu? Então é isso que você vai procurar num produto iluminador antes de comprar ele. Se ele ficar uma coisa muito grossa, se ele for um brilho que você identifique a partir e for uma coisa muito grossa, cor dele, que provavelmente não vai te ajudar a dar esse aspecto de rica, de iluminada, de glow que a gente quer na pele, tá bom? Esse vídeo aqui é focado pra quem tem mais dificuldade em iniciante. Eu vou falar só de iluminadores em pó. Porque é o mais fácil de você começar a aplicar sem manchar a sua cara. Porque ele é mais fácil de aplicar e esfumar, tá? Os produtos em pós têm essa facilidade. O que é um fator muito importante. Se você passar o seu dedinho lá no produto, ó, aí você pega aqui, vamos supor, no dorso da sua mão, espalha ele pra ver se ele espalha com facilidade, ó. E se ele vai ficar com glow natural. E não uma coisa manchada, tá? Isso é muito importante. Porque você não pode ficar com aquela tira aqui, certinho. Ele tem que ser onde... Você não sabe... Você sabe que tá ali, mas você não sabe exatamente onde ele começou e até onde ele vai, sabe? Porque dependendo do movimento, a luz reflete em algum lugar, mas não tem nada marcado. Então isso é muito, muito, muito importante. Recomendo super os da MAC. Eu sei que eles são mais caros, mas assim... Eu acho que vale muito a pena pela qualidade, porque é um produto que vai te durar a vida inteira. Assim, maquiagem a gente sabe que tem validade. Mas se você cuidar direitinho, gente, isso daqui, ó, não vai estragar fácil assim. Evita de deixar no sol, guarda num lugar arejado, sabe? Se você cuidar direitinho, isso aqui vai te durar pra sempre. Então é um produto caro, mas que vale a pena um investimento. Esse da Becca vai começar a vender agora na Sephora aqui do Brasil. Com certeza também vai ser caro, mas... Ele é maravilhoso, também vale super a pena. Se você quiser investir, eu recomendo. Olha o brilho que isso aqui dá, tá? Esses iluminadores que eu tô mostrando aqui, eu recomendo você usar ele... Olha aqui, ó, quando você... Olha como ele esfuma fácil e dá, ó... Como se fosse um efeito espelhado, tá vendo? Você não consegue ver as partículas de brilho como se fosse um glitter ou aquelas sombras mais fortes. O que me leva... Se você tiver uma sombra que tenha esse efeito, você pode super usar ela como iluminador. Se for num tom, né, que te favoreça. Eu vou indicar pra vocês aqui alguns pincéis que vão facilitar a sua vida na hora de aplicar o iluminador. Existe regra? Não, mas eu vou dar algumas dicas. Tem até vários modelinhos aqui que eu gosto de usar e são diferentes, tá? O primeiro, que é uma opção super baratinha, olha aí. Você vai comprar um iluminador mais caro, mas já compra um pincel barato. Que, inclusive, se você quiser saber o preço certinho, opções de pincéis baratos, já tem um vídeo aqui no canal completinho. Indicando vários pincéis que dá pra você montar um kit top por R$118,00, se não me engano. Vou deixar no box de informação aqui abaixo. E esse é um dos pincéis que eu menciono lá, que é o A28 da Macrylan, que ele é um pincel... Ele imita um pincel gordinho de esfumar, só que ele é maior, tá vendo? E, gente, esse pincel, ele é super macio e ele é ótimo pra você aplicar o iluminador, porque ele encaixa super bem. Ele não vai passar o iluminador em áreas a mais, sabe? Ele vai deixar bem intenso nas áreas que precisa, ao mesmo tempo que ele já esfuma, entendeu? Você passa esfumando. Olha aqui, com o restinho de produto que estava no pincel, eu nem peguei já, ó. Olha só. Ele encaixa super bem, ó. Em vários locais que eu vou explicar pra vocês aonde iluminar e por quê, tá bom? Mas calma, que daqui a pouco eu compro. Um outro pincel que eu gosto muito, que imita é esse aqui, só que ele é menorzinho, porque ele é, na verdade, um pincel de esfumar o olho, é o número 15 da Vult. E ele também super funciona, olha. Ele vai ficar até mais intenso e vai concentrar mais ainda o iluminador. Esse daqui também, ó, da Macrylan, ele imita um pouco, só que ele é achatadinho aqui, ó. Tá vendo? Essa é a diferença. Ele é gordinho, mas aqui ele é meio achatado. Mas também super funciona pra aplicar o iluminador. Esse daqui é o A09, também da Macrylan, super baratinho. O pincel vassourinha, que é um clássico, muita gente usa pra varrer o pó, mas ele também super funciona pra poder aplicar o iluminador, tá? Fica uma coisa bem leve, ele encaixa super bem, funciona maravilhas. Esse daqui é o Fem Brush, da Real Techniques, mas tem várias marcas, inclusive a Macrylan tem pincel vassourinha, viu? Se vocês quiserem comprar o mais barato aí. Por último, que eu também gosto muito de usar é esse Dual Fiber aqui, da Oceane, que fala que ele é um pincel para blush, fibra dupla, hashtag 04. E eu não gosto, eu não uso ele pra aplicar blush, gente. Eu gosto dele pra aplicar o iluminador também, eu acho que ele encaixa super bem. E por ele ser Dual Fiber, olha, por mais que ele seja grandão, ele dá, ele encaixa, ele vai ficar uma coisa mais, menos concentrada e mais espalhada do que esses, mas também dá um efeito super bonito, tá? Dependendo do que você quiser, ele funciona muito bem. Então vamos para as áreas que a gente aplica o iluminador. Tem muita gente que morre de medo de passar iluminador, com medo de ficar com cara de oleosa. E isso, gente, não acontece se você passar nas áreas certas, porque normalmente a gente tende a ficar com aquela cara de pele oleosa bem na zona T, que é no centro da testa, aqui, nessa região aqui, tá vendo? Do nariz, no queixo. São as áreas que a gente tende aí a ter uma oleosidade maior e ficar com aquela cara de maquiagem velha, de que tá soltando oleosidade pela cara. E o iluminador a gente passa em outras regiões. Há algumas em comum, mas o jeito é bem diferente, mais sutil, ok? A gente passa o iluminador nos pontos altos do rosto, nos ossinhos mais altos. Tá vendo aqui? Se você apertar aqui nessa região, tem um ossinho aqui, ó. Então a gente usa pra ressaltar esse ossinho da bochecha. Muita gente, igual eu, gosta de passar aqui na pontinha do nariz pra dar uma errebitada. Você pode passar aqui, ó, mas tem que ser bem fininho, sabe? Pra não ficar aquela coisa oleosa, tá? Bem fininho aqui, que ajuda o que? Afinar o nariz, porque traz a atenção, chama a atenção pro ponto central aqui do nariz e as laterais, se você tem o nariz grande, vai ficar sem o brilho, ela tende a dar uma ilusão de que tá mais pra trás, que seria o que a gente faz com o contorno, entenderam? No queixo também, por mais que a gente tenta ficar oleoso, você pode usar aqui sutilmente, bem na pontinha, não é no queixo inteiro, viu gente? É só na pontinha aqui, um tcham, pra dar uma iluminada, pra trazer o queixo pra frente e tender a dar uma afinada no rosto aí. Mas é uma coisa bem sutil, tá? Se você passar demais aqui, vai ficar com cara de oleosa ou um globo de discoteca. E o último lugar que eu gosto de passar é no arco do cupido da boca, que ajuda também a aumentar o lábio, tá? E a chamar atenção, acho que fica super lindo, eu sempre gosto de passar um pouco aqui. Tem gente, e aí eu recomendo só pra quem tiver a pele seca, o que não é meu caso, e eu não faço esse passo, tá? Passa um pouco de iluminador aqui em cima da sobrancelha, ou bem aqui nessa entradinha, tá? Eu não faço isso porque minha pele fica oleosa, e aí, por mais que eu trato e uso produtos que secam, se acontecer de eu ficar oleosa, vai juntar com o iluminador e vai ficar uma confusão. Então, se você tem a pele oleosa, evite fazer isso. E se você é muito iniciante, também evite essa área. Se depois, mais pra frente, que você já tiver craque no iluminador, você gostar e quiser fazer, faça isso, que tem muita gente que faz isso, mas tem que ser bem discretinho, viu gente? E muito bem esfumado pra não ficar discoteca. Vamos pra aplicação, não é mesmo? Eu vou utilizar esse aqui da Macrylan, porque é baratinho, acessível, e é o favorito do momento que eu tenho pra aplicar iluminador, tá bom? E hoje eu vou utilizar o Show Gold da MAC. Iluminador que eu não recomendo vocês comprarem se for o primeiro iluminador de vocês, por quê? Ele é diferentão, olha. Ele tem um pouco de rosa, então assim, não é com toda a maquiagem que ele vai ficar bom. Então prefira comprar um aí mais neutro como o Champagne Pop ou o Soft and Gentle da MAC, que agora ele tá na minha marinha de maquiagem, senão eu mostrava pra vocês. Peguei aqui o Soft and Gentle porque eu falei tanto desse iluminador que eu resolvi aqui vir mostrar pra vocês. Como vocês podem ver, o meu é da embalagem antigas, que ele é muito velho e ele tá como novo, quase. Olha, eu já usei muito esse iluminador e eu sou maquiadora, gente. Sério, eu uso muito produto e ele tá aqui como novo. Vou fazer um swatch aqui pra vocês verem que ele é lindo. Vou passar ele aqui, ó, pra vocês verem. Ele esfuma super bem, dá pro dia a dia, dá pra uma festa, dá pra você usar e fazer ele ficar pá. Ele é maravilhoso, então, olha só. Ele é super famoso aí já por um motivo, ele tem um... Ele é meio champanhe com alguns brilhos douradinhos, super natural e super lindo. Então, ó, se você quiser um top pra começar, é esse aqui. Eu, infelizmente, já falei pra vocês, gente, eu não tenho nenhum iluminador baratinho que eu amo, assim, que eu falo vai que... Se você não tem condições mesmo, eu estou em busca, gente, sério. Eu vou achar, já ouvi falar muito bem do Aquarela, da Natura. Ainda não testei, mas vou testar ele pessoalmente e conto pra vocês, porque eu vou ser muito sincera, eu já testei muito baratinho, mas eu não acho a mesma coisa. Assim, eu não vou vir aqui recomendar uma coisa pra vocês que não tem 100% meu selo de aprovação que eu acho que faz a diferença, viu? Estou à procura, ainda não desisti quando eu achar o conto pra vocês, tá bom? Eu vou pegar aqui o pincel, ó, e, gente, passa sem dó, tá? Quando o produto é bom, assim, você não vai ficar com cara de discoteca, tá? Pode passar sem dó, não precisa tirar o excesso. E o primeiro lugar que a gente vai aplicar é nesse ponto alto aqui do rosto, olha só, com movimentos de vai e vem, e aí eu dou uma esfumadinha aqui, ó, e eu gosto de fazer um C nessa região, com o restinho eu subo aqui, ó, até abaixo da sobrancelha, ó, tá vendo? E olha como ele dá um vício bonito na pele, tá vendo como eu falo do brilho ser fino, a cintilância ser fina, ele dá esse efeito espelhado, que é a cara de rica, né, o glow, é uma pessoa hidratada, que é radiante, tem a alma iluminada e a pele também. Viram só? Ó, pra mim, o primeiro lugar, se você tivesse que escolher um lugar pra começar aplicando o iluminador, pra mim é esse lugar aqui, ó, no ossinho alto, em cima do blush, olha, eu passo o contorno, o blush na maçã e trago ele pra trás e aqui em cima do blush e do bronzer, que é o que mistura tudo, ajuda a esfumar, eu passo o iluminador, tá? No ponto mais alto aqui, ó. Outro lugar que eu gosto de aplicar é bem na pontinha aqui do nariz, ó, olha a rebitada que dá. Você pode passar aqui também, ó, bem discretinho, mas tem que ser só bem fininho aqui, ó, no ponto alto, tá vendo? No arco do cupido da boca, é sempre um movimento, ó, de vai e vem, é uma varridinha aplicando o produto. Você pode fazer assim pra baixo também, ó, pra ajudar a intensificar. No queixo, eu gosto de passar bem aqui na pontinha. se você é uma pessoa que acha que é queixuda, que seu queixo é pra frente, não passa o iluminador aqui, tá bom? Porque só vai avantajar, mas se você, como eu, quer afinar o rosto, quer fingir que tem mais queixo, você passa aqui, ó, que dá todo um tchan. Ó, tá vendo? É só um iluminador. Uma dica assim, pra intensificar o iluminador, se você tem um que é bom, que tem o brilho fino, mas ele não destaca tanto, e você quer fazer ele destacar mais, ao invés de você ficar meia hora aqui passando e tentando fazer ele brilhar mais, a dica, você vai pegar uma água termal, um fix de maquiagem, esse aqui é o Charged Water da MAC, pode ser o Fix Plus, qualquer fix que você tiver em casa, vocês vão umedecer o pincel. Isso vai intensificar o brilho. Se você é muito novato, eu não recomendo você fazer isso, porque pode manchar. Você tem que esfumar bem, viu? Ó, como que ele intensifica o brilho, mas tem que esfumar bem, ó, porque ele fica mais espelhado ainda, mais intensificado. Então, tenta antes, testa antes, mas tenha certeza de que tá tudo esfumadinho aí, hein? Olha a diferença, gente. Olha o espelhado que eu tô falando pra vocês. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês esclarecido um pouco aí sobre como usar iluminador, quais pincéis usar, tá? Tem um guia, tudo aqui anotadinho, anota o que você achou mais legal, testa vários, ou antes de comprar, testa vários. Eu acho que esse daqui, ó, não tem erro, ou esses menorzinhos aqui, são os, assim, zero chance de você passar demais, tá? e ficar só nas áreas certas, e aí você fica o quê? Com a pele viciosa, cara de rica, e não fica brilhando em excesso, tá bom? Uma última dica muito importante que eu vou dar pra vocês, se vocês quiserem usar iluminador no dia a dia, igual eu uso bastante, use mais discretamente, tá bom? Use aí, você pode usar, eu gosto muito desse aqui, da L'Oreal, que ele tem um brilho bem mais discreto do que os outros. Olha, ele é um quartetinho, ele não vende aqui no Brasil, mas olha como o brilho dele é bem mais sutil. Ou vocês podem usar um mais discreto, eu uso Soft and Gentle, tá? No meu dia a dia, porém com a mão bem, bem, bem levinha, você pode comprar um pigmentado já, eu, se eu tivesse que escolher um, eu recomendo Soft and Gentle pra todo mundo, porque ele é muito universal, só em peles negras, assim, bem negras, que eu acho que ele não valoriza, aí teria o, ou o Darling, da MAC, tá? Vou deixar aqui, você pode usar ele, tanto pesar a mão pra ir pra uma festa, e se você quiser usar mais discretinho, o dia a dia também funciona com a mão mais levinha, ok? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês, deixa aqui nos comentários abaixo qual é o iluminador favorito de vocês, se esse vídeo ajudou, esclareceu, e qual o seu jeito preferido de aplicar o iluminador. Um beijo, e até o próximo. Tchau, 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 Tchau,